Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio do futebol brasileiro aqui no canal. Hoje vamos até a cidade do Rio de Janeiro trazer a história de São Januário, um dos estádios mais tradicionais do futebol carioca. Você vai conhecer a história do estádio desde a sua construção até os dias atuais. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz a história e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para vocês. Ajuda demais a gente, não custa nada de graça e agora vem conhecer a história de São Januário. Solta a vinheta! Hoje vamos até o Rio de Janeiro conhecer o estádio de São Januário e sua história. Estádio que leva esse nome devido à parte de sua localização, está no bairro do mesmo nome. São Januário que passou ultimamente por polêmicas e chegou até a ser interditado. O Vasco precisava de um estádio para entrar na liga local e em 1925 assinou uma escritura com compromisso de compra do terreno. A Pedra Fundamental foi lançada em 1926. Já em 21 de abril de 1927, o estádio era enfim inaugurado, com a presença de Washington Luiz para se tornar o maior estádio do Novo Mundo em um jogo em que o Santos venceu o Vasco por 5 a 3. O gol inaugural do estádio foi feito pelo Santista Evangelista aos 20 minutos do primeiro tempo. Até o ano de 1930, quando da inauguração do estádio Centenário em Montevideo, São Januário era o maior estádio das Américas. Até 1940, quando da inauguração do Pacaembu em São Paulo, o estádio era o maior do Brasil. E até 1950, quando foi inaugurado o Maracanã, São Januário era o maior estádio do Rio. Em 1949, recebeu os jogos do Campeonato Sul-Americano de Futebol. Já em 31 de março de 28, foram inaugurados os refletores, já com a arquibancada em curva atrás de um dos gols concluída. O jogo foi entre Vasco e a equipe uruguaia do Wanderers. Já o primeiro jogo da seleção brasileira no estádio ocorreu no dia 15 de janeiro de 1939, pela Copa Roca. O Brasil perdeu de 5 a 1 para os rivais argentinos. O gol brasileiro foi feito por Leônidas da Silva. Também nesse estádio, foram jogadas as finais da Taça Libertadores da América de 1998, vencida pelo Vasco da Gama. Também a final da Copa do Brasil de 2005 entre Fluminense e Paulista de Jundiaí, vencida pelo Paulista. Além da primeira partida da final da Copa do Brasil de 2011, vencida pelo Vasco. Em 20 de maio de 2007, o atacante Romário, o baixinho, marcou seu milésimo gol na partida entre Vasco e Esporte no estádio vascaíno. O maior artilheiro de São Januário é Roberto Dinamite, lenda do Vasco. Também o maior artilheiro vascaíno, com 184 gols marcados no estádio. Logo em seguida, vem Romário, com 152 gols, e Ademir Marques de Menezes, com 94 tentos assinalados. O estádio já passou por inúmeras reformas durante a sua história. Nas mais recentes, tivemos a instalação de alambrados de vidro e a criação de um setor prêmio na Casa Vascaína. O maior público do estádio ocorreu pelo Brasileirão de 1978, quando a equipe da Casa, o clube de regatas Vasco da Gama, enfrentou a equipe do Londrina e tivemos nesse jogo 40.209 pessoas assistindo o duelo entre a equipe carioca e a equipe do interior paranaense. Mas, lá na década de 40, estima-se que tivemos na casa de 60 mil pessoas assistindo o Vasco 1, a Arsenal da Inglaterra 0, isso no ano de 1949. Já a seleção brasileira esteve jogando por 26 oportunidades na casa do Vasco. A última delas foi em 1993, quando enfrentou a seleção do Paraguai e venceu aquela partida por dois tentos a zero. O Vasco da Gama manda os seus jogos no estádio de São Januário. O clube utiliza o Maracanã apenas em jogos de grande importância e também nos clássicos contra os seus rivais da cidade. Em 2023, o estádio foi interditado após algumas confusões nas arquibancadas, ficando por um bom período impossibilitado de receber jogos, caso que causou até algumas polêmicas até pelos termos usados pelo juiz que interditou o estádio. Após algumas reuniões com o Ministério Público, o estádio foi liberado e pôde voltar a receber a torcida do Vasco. Sua capacidade de público hoje é para pouco mais de 24 mil pessoas, mas só é permitido 21.880 torcedores torcendo nas arquibancadas do estádio mais raiz do Rio de Janeiro. Hoje, São Januário recebe os jogos do Vasco da Gama. Se você gostou de conhecer a história desse importante estádio do futebol brasileiro, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já deixa aí nos comentários o estádio que você quer ver, tendo a sua história contada aqui. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.